E ae galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Mano, como vocês sabem no último vídeo, ó, se você não assistiu, vai lá e assista, eu não vou falar É bom que quem não assistiu vai ficar todo perdidinho sem saber o que aconteceu Então vocês vão ter que ir lá no último vídeo pra saberem do que aconteceu Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixarem o like E seguir o Instagram que vai tá aparecendo aí na tela Ó, a gente tem que pegar, mano, o máximo de metal possível Coletar o máximo possível desses metais, de todos que tem por aqui A gente não pode se afastar muito desse lugar aqui, ó A gente tem que... tá pegando pouco, velho A gente não pode se afastar muito daqui, mano, a gente tem que ficar muito perto Beleza A gente já fez a espada, estamos bem de boa Tá, vamos ver quanto de ferro que a gente tem Beleza Tá, eu já gastei todos que estavam aqui Porque eu fiz a espada Mas a gente precisa, mano, de mais armaduras, velho Pra poder aguentar o... o tranco Vamos fazer essas flechas sedativas Ó, se ela é de iguanodonte É, mas se bem que... não vai ter tanta utilidade assim, né Por enquanto a gente pega aqueles iguanodontes Tá, o que que a gente pode fazer, mano? Por enquanto É... Sela Dá pra gente fazer a sela de qual criatura? De outro parasauro E de uma fiômia Carbonemis Tá Infelizmente, até o momento É isso, velho A gente só pode fazer dessas criaturas Mas É, ué Ah, tá Isso aqui é do... eu achei que tinha dropado alguma coisa E, mano Deixa eu até ver aqui, ó Como é que a gente tá de flechas sedativas Hum... 21 É Já dá pra gente Dar uma brincadinha Agora, como a gente conseguiu o Spyglass Recentemente Olha só 10 pontinhos pra upar na... No nosso parasauro Deixa eu upar aqui, ó Um tantinho de dano Velocidade E um pouco do peso Vou jogar isso aqui fora Pronto Estamina e saúde Ótimo Tá beleza, ó Mano, não... Ó, Argentavis, mano A gente tem que... Eu lembrei agora, ó Sela De Argentavis A gente precisa de Quintina E couro Quintina ou queratina Normalmente a gente consegue dar... Dar carbô Vamos ver quanto que vai tá dando de dano aqui nela Tá, 100 de dano Então a gente precisa de 3... de 13 hits Vamos ver quanto que... O parasauro dá... Eita Sai É o parasauro da 27 É melhor... Oi É melhor a gente ir na espadada mesmo Toma A gente até consegue... Desviar mais dela, ó Sai Aí Vai parar, o parasauro Me ajude Boa, mano Tá, vamos ver como... É com qual que a gente pega Tá, é mais com o machado Beleza Fica aí, Carlito Fique aí que a gente vai... A gente vai dar uma farmadinha aqui nos... Tá, ali tem muita carbonemis, ó Ó, mais metal A gente daqui a pouco vai ter que vir pegar isso aí tudo, mano Ó, aqui tinha muita carbonemis, véi Vixe, não tem mais Eita, nois Eita, nois Tá, deixa eu dar uma olhada por aqui, ó Pra ver se não tem É, não tem não, mano Vixe A gente vai ter que andar um bocadinho agora, viu Pra gente... Ó Deixa eu ver se com a... Aqui tem três Dá quanto? 55? É melhor eu vir na... Na espadada mesmo, véi O problema é que agora, ó Vieram todas pra cima de mim De vez Ah, e agora eu arrumei problema Agora eu arrumei problema pra mim Eu vou ter que... Que dá ali na flechada, véi É o jeito Tá, já gastamos um bocadinho, ó Aqui agora dá pra... Eita Dá pra gente acabar essa graça Não vai dar não Vamos ter que... Vamos ter que apelar pra flecha Toma 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 Ótimo, mano As duas ficou... As duas ficaram presas Eita É, mano Não vai dar não Não vai dar assim As três de vez, não Quatro de vez agora Errei lá, é há, viu Ó, calma aí Deixa eu tentar me desvinciliar um pouco delas Deixa eu ver se eu consigo subir Ó Sobe Não Calma, beleza Deixa eu ver qual que tá mais arregaçada Ó, a de cá, ó A de cá vai ser fácil Só vem aqui por trás dela, ó Já era Eu vou nessa de cá Sai de, sai de Ó, eu vou nessa daqui, ó Toma 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 Então eu tenho que ficar de olho Na minha vida Eita Acalmou Vou dar mais uma flechada Pronto Deixa eu dar uma recuperada na minha life Pior que eu não tenho nada pra usar aqui Pra poder dar uma Uma recuperada, mano Caraca, o pior que Ela é muito rápida Ó, ela gira muito rápido Eita, vem outra Oxe, do nada apareceu essa daqui, mano Tu não entra em nada não, minha filha Oxe Se saia Se saia que você não entra em nada Ninguém me chamou aqui pra você ficar Pra você brigar com ninguém Dá pra gente dar uma upada aqui, ó Vamos upar mais o do dano Deixar com 200 pontos de dano Velocidade Pronto Então toma Ó, 144, mano Ficou bem mais forte agora, ó Mais uma Acabou Vixe, minha vida ficou por um fio, véi Ficou por um tris Pegamos couro É É, com machado mesmo que a gente pega mais É, com machado, véi A gente pega mais queratina Deixa eu ver, acabou? Já acabou as carcadas Ah, tem um aqui ainda Ahn Mais 14, 17 23, 30 Beleza Tá, eu tô com fome, mano Eu preciso me alimentar direitinho Eu tenho umas carnes cruas aqui Mas vai me fazer mal Lá dentro a gente tem carne cozidinha Chega Mano, estragou Rápido Liga o fogo Cozinha rapidão aí, mano Vai Rapidão, rapidão Eita Meu Deus Com minha flor rara Sem querer, véi Tá, pega Sai, sai Ué Que isso, mano Sai, criatura Sai Deixa minha casa em paz Oxi, sai, mano Oxi, oxi, oxi Se saia Não, 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 não Entra, entra, entra Ai, não Oxi O que que essa criatura Tá querendo destruir Minha casa, véi Minha base Vamos, vamos, vamos Oxi, isso não pode acontecer não, véi Do nada Ela tá destruindo ali, ó Foi embora Não Não Não, não acredito, véi Mataram o Carlos O Dilo matou o Carlos Seu lazarento asqueiroso Você matou O Carlos Não, mano Não, véi Não, véi Não acredito Mano Mataram o Carlos, véi Sinceramente Eu não acredito nisso Vamos fazer uma armadura Aqui pra gente Armadura Não Cadê É armadura, véi Calça de pano Mais nunca Não quero mais calça de pano Deixa eu ver umas Paxefalossauros Bandana de couro Ó, sela de trike, mano Vou fazer a sela de trike E a sela do raptor Prontinho Hum Já vou fazer ele uma besta Será que o dano é mais forte? Só preciso de sete metais fundidos Deixa eu pegar aqui Treze Ótimo Cadê? Ué, onde que tá? Ah, eu preciso da bancada do ferreiro, mano Agora eu preciso de muito couro Provavelmente aqui vai ter, ó Que esse engraçadinho aqui Acabou derrotando o Carlos Então É, agora eu consigo fazer Pronto Agora vamos botar a bancada do ferreiro aqui dentro Ótimo E agora a gente vai conseguir fazer bastante coisas Cadê ela aqui, ó Vamos botar ela aqui Deixa eu ver Aqui, retinha Pronto Retinha só se for retinha Vamos posicionar ela de novo Ó, assim ela tá reta Chega um pouco pra trás Um pouco pra frente E coloca Pronto Agora vamos jogar o ferro pra lá Madeira As pedras Pronto Vamos ver o que que abriu pra gente fazer Nada Joga palha Fibra Queratina Couro Ó Já fazemos rápido aqui, ó A gente já vai fazer os metal Pra pegar esse machado Essa picareta Mano Ó A gente já tem que Já tem que pegar o A gente já tem que ir atrás do Depois a gente vai fazer isso daqui, ó Essas armaduras aqui pra gente ficar Bem, bem, bem fortão Tá, enquanto tudo isso tá acontecendo Pronto Pronto Vou desligar aqui, ó Beleza Como infelizmente a gente perdeu o Carlos E agora a gente tá com a cela do Trike Mano Eu vou pegar esse piteiro Sela de piteiro Preciso de... Eita, véi É a mais complicada de todas Quintinico Tá Eu vou... Eu vou sair por aqui andando Eu vou em direção àquele... Ao Godzilla O Babyzilla que a gente viu lá E aí se aparecer alguma criatura que tenha Quintinocaratina A gente já... Já passa a faca nela, mano E... Já tenta domar Porque aí... A gente... Já faz essas... A cela do piteiro O piteiro pra gente vai ser bem melhor Nossa, olha o tanto de comp Vindo pra cima de mim, ó Eita, gota serena Olha isso, mano Toma, Dilu Na boca Ainda bem que não pegou Já era He-he Venha com esse couro todo Oxe Ah, não, véi O poder do Dilu pegou em mim Eu fiquei desmaiado, véi Agora eu tenho que esperar eu acordar, mano Ah Se bem que a gente já vai acordar agora, ó Olha lá, tá acabando Falta muito pouco Vai, levanta, levanta, levanta Vai Pronto Levanta Obrigado Ah, mano Não é possível, véi Ele pegou alguma coisa de mim Mano, esses genones Cara, não é possível Ah, tá Um ovo rápido Será que ele vai dropar algum ovo? Toma Toma Venha, 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 venha Venha Mano, um a zero pro Pra ela Vai Mano, não é possível que Dilu tá pegando Ô, Trike Meu problema não foi contigo não, Trike Me desculpa Ah, mano Não acredito que eu tô tomando Dib pra Ver se eu vim rápido Mano Meu Deus Sai, Trike Mano, eu tô tomando Dib pra Ah, tá Valeu, Trike Não queria tretar contigo não, amigo Ai Uou Ovo de Parasauro, mas ele não tá fertilizado Ô, compi Não adianta nada Então vamos mergulhar aqui pra ver se a gente acha Aquelas criaturinhas que dá queratina Provavelmente não vai ter Mas a gente vai ter que ir voado, mano Pra ver o torpor A quantidade de torpor Daqui, ó Daquele Daquele Godzilla Que azar, véi Acabou que minha picareta acabou de quebrar E a gente tá sem picareta Mas bora assim mesmo, filho Não quero nem saber Eu sei que daqui a pouco a gente já tem que tá lá no Lá no Naquele Godzilla Pra gente ver o torpor dele Ver tudo bonitinho pra gente Tentar pegar ele, mano Ó, tem algumas caixas aqui Será que vai? Tô com machado Será que vai? Lança Machado de metal Opa Machadinho de metal Amigas E uma picareta Amigas Ótimo, mano Temos uma lancinha aqui também, ó Demos sorte Aqui já não veio nada Vamos ver aqui Flecha Bom Foi ruim não Foi bom Pelo menos a gente já tem Uma arma a mais, né? Já é alguma coisa Mano, eu tenho um pavor desse lugar aqui, velho Ó Esse bicho aqui, ó Que acabou Vem, agora ele vai correr Toma Aí, ó A criatura que me atazanava antes Que vocês viram o tanto que eu passei mal aqui com ele Aí, ó Já era Toma seus compis A gente já tá conseguindo, mano Ó Se começar a se reerguer direitinho Eu lembro que foi aqui que a gente subiu, né? Mas a gente subiu com O pinteiro Ó Aí, boa Agora sim Quase Agora é só a gente seguir Eeeh Hehehe Esparra isso daqui Que eu fiz, viu? Se tivesse um megalodonte aqui embaixo Ele ia estar com a bocona aberta Me esperando Não faça Não repita isso em casa Ai, mano Tá, o O Godzilla tá pra lá Ah, vamos ver Pô, mano Não tem nenhum argentavis aqui, véi Ó Tem uns parasaurinhos Pior que não dá nem pra Pro gasto Vamos direcionar o nosso O nosso Godzilla Pronto, rapaziada, ó Mano Esses compis Mano, esses compis tem algum problema, véi Não é possível, mano Olha o grito dele Esse Olha o grito desse Escomp, véi Ai, mano Não é possível, véi Tá Cadê o Ó O Godzilla tava mais ou menos por aqui, ó Ó Eu tô escutando o barulho dele, ó Cadê? Mano, eu tô escutando o barulho dele em algum canto Acho que deve tá pra lá, ó Vamos até colocar aqui, ó Ó, ele tá aqui na frente, mano Eu não sei quanto que ele vai Que ele precisa de topo Mas eu já vou colocar Eita Os Megalodontes estão atacando ele Eu vou tentar salvar a vida dele Calma aí Não, não, não Não matem ele, não matem ele Ai Sobe, sobe Não, mano Godzilla, não Vai, amigo Tente dar um jeito nele Mano, provavelmente não vai Ainda tá lá, ó Ó 20 mil de torpor Pior que os É um alfa, véi Vai, vai Godzilla, aguente, aguente Aguenta, aguenta Boa O Godzilla tá Regaçando todo mundo Agora vamos fazer outra coisa aqui, ó Será que a gente acerta nele? Ixi Nem Nem chegou perto É, mano Parece que esse Godzilla já era, viu Poxa Já era, véi Ó Aparentemente ele conseguiu se safar E tá ali de boa, ó Ó lá Mas ainda tem uns Megalodontes Que tá ali no pé dele, ó Mano, você Ele estava Ele estava Ele estava pra cá Será que a gente consegue Encontrar outro? Não dá uma olhada, mano Pior de tudo Eu atravessar Ali tem um, ó Tem outro Com 20 mil de torpor também Cara, vai ser muito arriscado, mano Ó, deixa eu ver Quanto de torpor Uma flechada dessa vai dar Porque aí a gente já calcula Mais ou menos Olha ele lá, ó Ó, vamos ver no Parasauro Quanto que ele tá dando De torpor Meu Deus 90 de torpor, véi Olha ele ali, ó Será? Vamos arriscar pra ver Ah, não Não é possível Mano Não, não, não Não é possível Isso não tá acontecendo, véi Ah, eu acerto no Babyzilla E aí o que que acontece? Exatamente Nosso arco e flecha quebra Mas pelo menos a gente já sabe De quanto que aquele Godzilla precisa 20 mil de torpor Então dá pra gente Não é, dá uma brincadinha Agora A gente já tem uma Uma base grande E sabe o que é que dá pra gente fazer? Eu não sei se eu vou conseguir Mas A cela do piteiro Que vai salvar, mano A gente ficar em cima da cela do piteiro Regaçando com todo mundo De lá de cima Vai ser a nossa salvação, véi Vamos ver quanto que tá dando Isso aqui Tá Vamos pegar umas carninhas Venha, Moschops Venha, Moschops Pronto Chega, tá bom Chega de carne, couro E aí a gente precisa fazer mais Mais Ah, mano No loot do Carlos Eu tenho que sair daqui já A gente tem que fazer mais flechas sedativas Que aquela ali não vai Vamos ver Flechas Tá É Cara, a única A única flecha que a gente tem É essa daqui, véi A única coisa Deixa eu ver Narcótico É Essa daqui É Mas essa daqui É bem mais complicada É a única flecha Que a gente consegue fazer, mano Não tem jeito não, rapaziada A gente vai ter que domar Na raça Na raça mesmo Vamos fazer logo Outro arco e flecha Na verdade nem precisava, né Caraca, eu fui muito juvenil Fui muito juvenil, mano Cadê? Aqui, ó Eu poderia ter usado a besta Mas de qualquer maneira A gente precisa mais de De narcótico, véi Vamos coletar mais frutinhas Mais narco berries Pra gente ficar mais Mais de boa Vou dar uma coletada aqui Sai, compre Mano, como sempre Esses compre, ó Esses aqui tá de boa Aí, agora me atacaram Cadê o gritinho dele? Eles não deram um grito O popó Deles Ai, mano Os gritinhos dele É muito engraçado, véi É, eu sinto falta Do Carlos agora, ó Com ele aqui Era muito mais fácil, véi Coletava muito mais rápido O problema é que daqui Que eu dome outro Vai ser pior Eu prefiro domar logo O Godzilla lá, mano Fazer as coisas Bem feitas lá Com o Godzilla 17 Só, meu Deus do céu Ô, meu Deus Me ajuda Eita Eu ingeri o ovo Não Eu comi o ovo Do parasauro Meu Deus Não Não fiz isso, não É, mano Tá dando muito pouco, véi Tá, eu vou Eu vou me virar Com o que eu tenho Eu vou deixar isso pra lá Eu vou fazer com Com todas as que eu tenho Cara, isso aqui é 3 mil de topo Eu vou pegar um bronto Desse aqui Vai dar muito trabalho, véi Vamos fazer com o que A gente tem mesmo Pronto Olha lá O 4 É mais 4 flechas São mais 20 flechas Pra gente Deixa eu ver O lançador Lançar chamas Lançar foguetes Cara, tem um lançador, mano Deixa eu ver qual que é Lançar carga Não, véi Eu não lembro onde foi que eu vi Mas A gente pegava com as Com uma rede bem grande Tá E 4 flechinhas a mais Pra conta Agora vamos lá Primeiro O piteiro Vamos tentar localizar Um piteirinho Que de preferência Não seja aqueles Que nos atacavam Porque eu tenho raiva deles Então eu não quero eles Pra mim De jeito nenhum Vamos lá Piteiro Piteiro Ó, um aqui, ó Eita, mano Era pra mim jogar Boleadeira nele Mas acho que ele vai cair Não, vai não Tinha esquecido Desse detalhe, véi Eu esqueci muito Da boleadeira Pior que eu não consigo Nem fazer, né Não Que eu tô sem palha Mas a gente pega aqui Rapidão, ó Pronto Ó, vou aproveitar Esse daqui, ó Rápido Vai, vai, vai Eu vou aproveitar Esse daqui, ó Pronto Vai, vai Rápido, rápido Uma Mais outra Pronto Remover Que eu vou querer Usar depois E vamos jogar as frutinhas Pra ele Pronto Agora vamos esperar A boa vontade Do meliante Moris Ó Meu Deus do céu Tô dando fruta Ele quer carne Meu Deus do céu Ninguém viu isso Beleza Fique quieto Fique todos quietos Ninguém viu isso, não Agora a gente tem que esperar A boa vontade Da meliante Querer comer E vir pra gente Ó A gente conseguiu pegar ela Aqui, mano GG A gente parte pra cima Do Godzilla Sem pena Sem pena Sem dó Sem piedade Ó Vou jogar uma carne Cozida pra ele Pra ela No caso Ela Pra ver se vai ser melhor A lei tá dizendo que Menos dois Mas vamos ver Vamos esperar A boa vontade Dela querer comer A gente não tá Com pré Ó Foi Foi Um ela comeu Agora é só esperar a outra Boa rapaziada Ó lá Ó Conseguimos Agora é só a gente Arrastar Cadê a cela Ué Eu não fiz Eu não fiz a cela Do Não Eu não acredito Eu não fiz a cela Será que eu deixei Guardado em casa Cara Eu não acredito Nisso Cara Não é possível Que eu fiz E deixei em casa Ó Vamos fazer assim Ó Vamos pegar Essa trike Fêmea Aqui ó Dole uma Dole duas Dole três Dole quatro Dole cinco Meu Deus Não tá Não tá Não tá dando Torpo não Acho que eu tô Atirando errado Toma no bumbum Caiu Agora essa daqui Tem que Toma 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 Pronto É eu tentei né Você não quis Cadê Aqui ó Já que a gente já tá Com a cela do trike Vamos tentar pegar ele Aqui ó Pronto Enquanto ele tá comendo aí Vamos ver se a gente Pegou Mano Eu tenho certeza que a gente Fez a cela Problema que eu não lembro De eu coloquei Tanto que eu fiz lá Na porta da casa Da casa não Da base Vamos passar o olho Lá de novo Pra ver se a gente Vê alguma coisa Ai mano Aqui tá tendo Muito dilo Sai Muito dilo Fossauro aqui Tá tendo Eita Nós A gente A gente fez Por aqui Eu tenho certeza Que eu tô começando A ter invasores Por aqui Porque isso aqui Não é normal Isso aqui Não é Olha lá Será de piteiro Eu tô falando Mano Aquilo ali Não é normal Será que o trike Já Já foi domado Eu larguei as comidas Lá com ele Vamos ver Foi Olha lá He he Ah mano Boa Cadê a cela Dele Sela de trike Aqui He 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 Agora sim O bichinho É lentinho O bichinho É lentinho Mas o que importa Pra gente É esse daqui Piteiro Vambora Piteiro Mano Vou jogar Isso aqui Tudo fora Pra não Tá me pesando Mais do que Eu já tô Pesado E pras minhas Criaturas Não ficarem Lentas demais Pronto Isso aqui Jogar fora Que eu não vou Usar mais De qualquer forma A gente vai ter Que Eita Tá Tem muita Carne Jogar um pouco De carne Fora É piteiro Tu vai ter Que aguentar Firme aí Piteiro Até a gente Conseguir Upar o level Tu vai ter Que dar Uma aguentada Aí Cara Tu vai ter Que dar Uma segurada Aí Nas pontas Até a gente Ó 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 É Eu vou ter Que pegar Umas criaturas Assim No baixo Ó Pra gente Ir melhorando O 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 Bora Rapaz Chega Tá Boa Aí Ó Vamos Dar Ali no Duduzinho Aqui Ó Aí Boa E no Moschops Moschops É dentro Também É Pau Ó Ó Ó Dá mais trabalho Mas tu vai ter Que aguentar Rapaz Oxi Mano Que que foi Isso Que que foi Isso Mano Cara Ele Chegou Do Nada Meu Deus Tá Agora Vocês Estão Vendo O que Eu Estou Vendo Cansou Ainda Bem Que foi Em cima Da pedra Cara Tem um Grande Problema Que eu Acabei De Perceber Que Provavelmente Vocês Não Perceberam Mas Eu Acabei De Perceber Mano As Nossas Flechas É Rapaziada As As Nossas Flechas Não Vão Dar Infelizmente Então O que A gente Vai Fazer Como A gente Já Tá Com Trike Domado A gente Vai Voltar Lá Pegar O máximo Eita Vai Vai Dar Trabalho Agora Esse Trike A gente Vai Voltar Lá Problema Que Eu Não Posso Deixar Ele Aqui Se Eu Deixar Quando Eu Volto Ele Pode Estar Morto Não Tem Não Tem Opção Não Vamos Espera Aí Pronto A gente Pega O Trike Coleta Todas As Narco Barriers Possíveis E Faz O Máximo De Flechas Possíveis Também Essa É Uma Das Opções Mais Válidas Que A Fazer A Bora Traiquinha Olá Mano Isso Aqui Tá Muito Bom Agora Nossa Melhor Do Que O Mano Deixa Eu Ver É Muito Melhor Do Que O Parasauro Um Trilhão De Vezes Melhor Do Que O Parasauro E O Resto Que A Gente Não For Usar A A Joga Fora Mano Perfeito Véi Ó A Gente Já Tá Caraca Vé É Uma Quantidade Muito Grande De Vixi Encheu Narcoberry Semente Ó Semente De Batata A 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 madeira Um ovo de bronto Mas não tá fertilizado Então não adianta nada Tá, vamos largar ele aí O track aí, enquanto a gente vai lá E faz mais flechas Pra gente voltar no Godzilla Ó, eu tô achando que foi um desses Meliantes aqui que Acabou destruindo isso daqui Isso não vai sair barato não Meu Deus, mano Eu simplesmente Larguei todas as frutas no track Tá, beleza 82 Tinto berries Narco berries E a gente tá com 57k Ó, mas tem mais cá, então 100 carnes podres e 82 16 Narco berries Mais 16 flechas Que a gente tem, 32 É 32 flechas Que a gente vai Conseguir fazer Pronto, rapaziada Terminou Agora, cara Eu tô pensando o seguinte A gente vai precisar, mano De muita De muita flecha Pra poder derrubar Aquele Aquele Godzilla Muita, mas muita flecha Mesmo, mano Eu acho que Eu diria que pra mais de mil De mil flechas não Caraca Pra mais de 100 flechas, mano Então, velho A gente vai ter que pegar Muita Narco berry Muita, muita, muita Muita mesmo Ó, eu vou aproveitar Que eu tô com o trike, mano E eu vou pegar um bocado aqui, ó E eu já volto com vocês É, rapaziada Caralho Onde eu dou O do do foi parar É, mano Se eu tiver com Mais No mínimo 100 aqui Que, cara Eu tô pegando Muita, velho Tem um tempinho Já que eu tô aqui Só Olha o tanto Que eu já limpei Olha o tanto De coisa Que eu tô jogando Fora Deixa eu até limpar Pra ver Quanto que eu tenho Ó, 154 Tá vendo E ainda tem mais, velho Ainda tem mais E a gente ainda vai pegar Um bocado É muita Que a gente vai pegar Se a gente já tivesse Com condições Pra poder Domar Um Um Bronto Ou um Um Saurópode Daquele Seria mais Prático Também Ó, vamos lá Pra gente fazer Logo Eu creio que Essa quantidade Aqui já tá Boa, mano Já dá Pra gente Dar uma Fazer Bastante Agora Deixa eu dar Uma olhada Nas flechas Eu preciso De muitos Silex E palha Meu Deus Sai seus Compis Deixa eu pegar Muita palha Aqui, mano Preciso De muita 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 Palha Eita Vai quebrar Deixa eu ver Se eu consigo Pegar um pouco De Silex Aqui Rápido 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 Quebrou Ainda bem Que a gente consegue Fazer outro Perfeito Pegar Bastante Silex Pronto E aí a gente Já faz Mais Flechas Deixa eu ver Quanto está Pra gente fazer 36 Beleza Quanto mais Melhor Né, mano Ainda mais Pra gente Domar Aquele God Zila God Zila Baby Nosso Zila Baby Primeiro Zila Baby Ah, mano De novo Eu não acredito Que eu fiz Isso de novo Toda vez Eu esqueço As macabarries Na criatura Bom, fui lá E voltei Eu espero que Dessa vez Eu não tenha Esquecido Nada Então Vamos deixar Aqui 36 Obviamente Que vai faltar Carne crua A gente tem Um tantinho Aqui, ó Jogou um pouco De carne crua Aqui também Vai ter Alguma Não tem Não Falando nisso Eu vou até Colocar Aqui, ó Pronto Também não vai Ter, né Não Prontinho Agora é só A gente esperar Ela terminar É, ó Faltou um 20 ainda 20 não 15 Não dá Pra fazer Mais nada Não É, faltou Na verdade Faltou Faltou Narcoberry Caraca Faltou Narcoberry Véi Tá de Brincadeira Véi Mano Do céu Será que É complicado Pra gente Fazer Tá Finalmente Acabou Como a gente Já esperava Acabaram As Narcoberry E agora Vamos tentar, né Ó 68 Flechas Cara Eu vou Não vou dizer Eu acho que Eu vou Mano Vamos ver Não vou falar Que vai dar certo Que eu tô confiante Não Pra quando chegar lá Eu não quebrar a cara Cadê meu piteiro Aqui, ó Bora piteirinho A gente tem um grande Um grande trabalho A frente Faz stamina Pra ele não ficar Se cansando No meio do caminho E agora Vamos seguir Em frente Depois velocidade Também, né Uh Dá um boost Aqui, ó Vou ter que sair Dos caminhos Da água Pra ele não cansar E não cair Dentro da água Pra gente vai ser Bem pior Vamos dar uma descansada É Finalmente chegamos Deu um pouco De trabalho Agora vamos ver Da situação Ó Ele tá ali ainda Mano Cara Ele ainda tá Tretando Ó Aquele ali tá Com 21 mil De torpor E o de cá Vai pedir contra Cadê ele Ué Cadê o outro Gosto de desliga, mano Hã Não sei não, hein Acho que ele tá ali, ó Ó ele lá 21 mil Também Mas o problema O bom é que É que ele tá No meio da água É mais complicado Pra ele Vim pra cá É, vamos naquele lá Aproveitar que ele também Já tá tritando Com o megalodonte É bom que ele já Fica meio que Desorientado lá Sem saber Pra onde que ele vai Agora é engraçado, né Um ser humano Sem nada De cuequinha Domando um Godzilla Cadê ele? Tá ali, ó Beleza Vamos pegar o meu piteirinho Chegar mais próximo possível dele Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, mano Calma aí É, vai ser um pouco arriscado É melhor a gente pegar outro Esse aqui vai ser muito complicado, velho Vai ser muito mais delicado Por conta que ele tá na água Esse aí que é o grande problema Tá, vamos dar uma descansada E melhorar um pouco da velocidade Pronto Beleza, bora lá piteirinho Ótimo Ó Boa, boa Bora aproveitar que ele tá tritando, velho Vamos ver o processo aqui Como que vai ser Hum Nada Cara, eu não tô acertando nada, velho Mano, não é possível Não tá pegando Agora pegou Eita, minha nossa Eita, minha nossa senhora Eita, minha nossa senhora Eita Não Já era Meu piteiro vai embora Morremos Viramos comidinha do Do Opa Ele não mergulha É bom saber Disto O godizinho dele Ele não mergulha Mano Olha só Isso Então a gente pode ficar aqui Ó Que ele não vem Ó Eita Agora ele mergulhou Na verdade eu que subi Opa Não posso subir não, mano Calma Ó A gente vai ter que ficar aqui, ó Ah, velho Eu não acredito, mano Eu subi um pouco Nossa, é muito pra cima, velho Ai, mano Ó Mas pelo menos a gente já pegou A noção de como que a gente vai conseguir domar ele, mano Já temos uma noção de como a gente vai fazer pra poder domar ele Ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like aí Se inscreva no canal E siga o Instagram que apareceu lá no início do vídeo Mano Já temos uma noção mais ou menos de como a gente vai fazer pra poder domar Aquele godzilla, velho Então no próximo episódio Eu vou pegar ele Eu vou domar aquele godzilla no próximo episódio Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Obrigado por assistir até aqui E foi Fui 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 Fui